Restos humanos encontrados na semana passada confirmaram ser os de Britney Dreschel, de 17 anos, que desapareceu em 2009 enquanto festejava com amigos em Myrtle Beach. Ela pediu para ir, eu disse que não, e ela perguntou por quê. Eu disse porque não conheço os meninos com quem você vai, não tem supervisão de nenhum pai, e algo pode acontecer. Em abril de 2009, Britney Dreschel, de 17 anos, desapareceu na cidade de Myrtle Beach e nunca mais foi vista. Nesse momento, Britney estava em uma viagem sem que sua mãe soubesse, e com amigos que sua mãe não conhecia nem aprovava. Mas a adolescente conseguiu fazer essa viagem a outro estado com esses amigos, e sem sua mãe saber. E nos 13 anos seguintes, o sua mãe já não soube mais onde ela estava. Até agora. Em uma revelação recente e chocante, se soube o que realmente aconteceu com Britney 13 anos atrás. Mas certas perguntas continuam sem resposta. Por que ela foi o alvo? E por que seus supostos amigos não denunciaram seu desaparecimento ou a polícia? E por que sua família demorou tanto para ter notícias dela? Bem-vindo de volta a Mistérios Resolvidos. Meu nome é Albert. Continuamos vendo casos do mundo todo. E hoje estamos mergulhando na história comovente de Britney Dreschel e o seu desaparecimento. Vamos a um novo caso dele. Mistérios Resolvidos. Mistérios Resolvidos. Os casos de desaparecimento são os mais difíceis de suportar para as famílias das vítimas. Não há o fechamento trazido por um funeral. O luto é adiado indefinidamente. E ainda que permaneça a esperança de que o desaparecido esteja vivo, também permanece o medo, a paranoia e as intermináveis perguntas que ficam sem resposta. Para Dawn, a mãe de Britney, o pesadelo começou em 2009. E terminou-o somente em maio de 2022, quando os restos do corpo de sua filha foram encontrados. Britney Dreschel era filha de Dawn Dreschel e enteada de Shad Dreschel, que a adotou e a criou como sua filha. Shad Dreschel era militar. Integravam a família, o pai, a mãe, Britney e seus dois irmãos mais novos, Marissa e Shad. A família se mudou várias vezes de cidade, antes de finalmente se estabelecer em Chile, um bairro suburbano de Rochester, no estado de Nova York. Rochester é conhecida por ser uma cidade próspera, progressiva e pacífica. Foi recentemente classificada como um dos cinco melhores lugares para se viver no estado de Nova York. Mas, como todos os adolescentes, Britney queria mais. Uma parte de sua insatisfação era por um recente transtorno na sua família. Em 2008, Dawn e Shad se separaram. Britney teria entre 16 e 17 anos. Ela teve dificuldades com a separação. Em uma idade delicada, a perda do padrasto que ela adorava, a atingiu duramente. E pode explicar alguns dos conflitos e animosidades com sua mãe. Suas notas escolares começaram a cair. E ela teve que lutar contra a depressão. Britney continuou morando com sua mãe, mas ainda mantinha contato próximo com seu padrasto. Aos 17 anos, essa garota parecia ser apenas uma típica adolescente alegre. Britney nasceu em 7 de outubro de 1991. Sua mãe a descreveu como uma jovem atraente ou atlética, e sempre com cabelo e maquiagem perfeitos. Ela gostava da moda e estava se formando como cosmetóloga. Até sonhava em se tornar modelo um dia. Mas por enquanto, ela adorava jogar futebol, sair com os amigos e sair para comer fora. E nunca causou nenhuma preocupação especial à família e aos amigos. É comum que alguns adolescentes caiam em alguma forma de evasão e confusão. E alguns também caem na armadilha das drogas e estilo de vida inseguro e ou até automotivação. Mas Britney era apenas uma adolescente doce e legal, que nunca causou nenhum problema. Até que um dia, ela simplesmente desapareceu. Nos 13 anos, após seu desaparecimento inexplicável, vários cenários foram explorados. Sua mãe Dawn não era a única a estar preocupada. Seu ex-marido e padrasto de Britney, Chad, imediatamente tomou medidas para informar a polícia, que organizou uma busca em todo o estado e, posteriormente, em todo o país. Foi um caso amplamente divulgado e, embora ainda faltassem evidências físicas, o público suspeitava de muitos prováveis perpetradores. Os companheiros da viagem em que Britney desapareceu foram suas amigas, Alana Lipa e Jennifer Oberer, e também Philip Oberer. Como sua mãe já tinha falado para ela que não poderia ir nessa viagem, Britney brigou muito com ela e se mudou para ficar com uma amiga por alguns dias, dizendo que precisava de espaço. Mas, na verdade, não ficou com essa amiga e fez a viagem com as outras amigas sem avisar a mãe. Britney tinha um namorado, se chamava John Grieco. Ele não viajou com ela. Quando John perdeu contato com Britney, ele ficou alarmado e alertou a mãe dela. John não pôde ir na viagem indevido ao trabalho, mas eles trocaram mensagens de texto regularmente até o dia em que ela desapareceu. Então, ele avisou a mãe dela. Por outro lado, os três companheiros de viagem de Britney não avisaram nada do seu desaparecimento, brigaram com ela, foram hostis, abusivos, e tentaram expulsá-la. Poderiam até tê-la deixado sozinha no hotel em que estavam, o Hotel Bar Rabo, um hotel barato e sombrio que logo fechou. Down, a mãe de Britney, mais tarde veio a público em uma carta emotiva, em 2012 para dizer. Nenhum dos que estava com minha filha nessa viagem, me ajudou de alguma forma. Nenhum deles jamais me contatou com preocupação, ou ofereceu qualquer ajuda. E nenhum dos pais dessas pessoas, até hoje estendeu a mão para me ajudar ou consolar em minha dor. Foi, e ainda é difícil para mim entender o, que a maioria dos seres humanos, tem a compaixão por um completo estranho, mas não este grupo. Comecei a receber ligações, de minha família, e amigos de Nova York, dizendo que essas mesmas pessoas, e que foram as últimas a ver minha filha com vida, estavam postando comentários desagradáveis sobre ela, e furiosos porque ela arruinou suas férias. Suas mentiras caluniosas e ações horríveis, apenas ajudaram na dor. Eu sofri junto com todos os que amaram Britney Drexel. Mas foi só isso que eles fizeram. Nunca contaram o que aconteceu, ou ofereceram qualquer ajuda adicional, para a investigação. Minha filha cometeu erros, e um dos maiores que já cometeu, foi quando confiou sua vida a esse grupo. Mais tarde descobri que as garotas desse grupo, tratavam mal minha filha. E pelas mensagens de texto de Britney para seu namorado, vê se o quão miserável ela realmente se sentia. Não há dúvida, de que os amigos em quem Britney confiava, não se importavam com sua felicidade, ou segurança. Mesmo depois que ela desapareceu. Não há registro, de que os três tenham se juntado à busca, ou cooperado com a polícia além do mínimo necessário, para proteger-se da suspeita. Nesse ínterim, a mãe para quem ela mentiu e fugiu, estava ficando louca de medo e preocupação, tentando achá-la. Quando Britney foi à praia, estava ali um promotor de clube de 20 anos, de Rochester. A mesma cidade de Britney. Chamava-se Peter Brozovitz, e era amigo dela nessa época. Ele a levou a clubes e a apresentou a seus amigos. Dawn, a mãe de Britney, ficou desconfiada quando descobriu que ela havia conhecido esse rapaz na praia, e começou a se perguntar se ele não a tinha aprisionado. No dia 24 de abril, Britney e seus amigos foram ao clube Kryptonite na praia. No clube, Peter a apresentou a quatro de seus amigos. No dia seguinte, Britney caminhou até a praia perto do hotel chamado The Blue Water Resort. Um lugar muito mais agradável e caro do que seu hotel. Era aqui que Peter e seus amigos estavam hospedados. Britney os encontrou algumas vezes, durante seu estado em Myrtle Beach. Sua última saída para ver Peter, foi em 25 de abril de 2009. Ela caminhou desde seu hotel ou até o Blue Water Resort por volta das 20 horas. Imagens de CCTV no Blue Water Resort mostram sua chegada. Ela carregava uma bolsa bege e usava uma regata preta e branca, chinelos e shorts. As câmeras a gravaram ao sair do hotel de Peter por volta das 20 horas e 45. Britney estava trocando mensagens de texto com Jennifer Oberer, uma discussão por causa de um par de shorts, segundo o relatório policial. Nenhuma das duas meninas sabia, que esta seria a última vez que falariam. O que esta pequena briga poderia levar Britney a um perigo real ao sair furiosa do hotel. Posteriormente, a atenção do público se centraria em Peter. Os pais de Britney apareceram num programa de TV para confrontar Peter Brozovich e seu advogado. Teve duras acusações de sequestro, tráfico sexual, tráfico de drogas e entre outros crimes. Mas as evidências não foram conclusivas, e nenhuma linha de tempo sólida pode ser estabelecida para vincular Peter ao desaparecimento de Britney. Um homem chamado Timothy Taylor foi acusado em agosto de 2016 por um jornal local de cometer o assassinato de Britney. Em uma reviravolta sensacionalista, foi dito que Taylor, o de 26 anos, sequestrou, estourou e matou a jovem. E mais tarde teria jogado o corpo de Britney num poço com crocodilos. O informante, que acusou Taylor, era Taco Brown. Taco, relatou que visitou um esconderijo em McLeanville, a 90 quilômetros de Myrtle Beach, para dar dinheiro ao pai de Taylor. Ele teria visto Britney fugir desse esconderijo. Mas, depois foi recapturada. O informante disse que viu Timothy bater em Britney com a pistola e levá-la de volta para dentro. Ele então relatou ter ouvido o som de dois tiros, que presumiu serem os sons da jovem sendo morta. Taco, o informante, disse que mais tarde viu um corpo embrulhado sendo removido da casa e jogado em uma das muitas lagoas de jacarés na área. Outro informante teria corroborado a informação de Taco. Este informante disse que Taylor sequestrou Britney em Myrtle Beach e a levou para McLeanville, onde a exibiu para seus amigos. A informação implicava em que Taylor poderia ter tentado vender Britney para fins de tráfico sexual. Também dizem que Taylor só matou Britney depois que o caso se tornou divulgado demais. Mas esta informação discoda com a de Taco, que dizem que Taylor a matou porque ela tentou fugir. Esta declaração posterior não faz sentido com o resto da linha do tempo, e o motivo do assassinato muda completamente. Por esse motivo, essa série de depoimentos não foi considerada prova plausível pela polícia. O relato multicolorido de Taco nunca foi corroborado. Mas se na época, Chad Drexel, padrasto de Britney, dizem algumas coisas infamatórias, acusando o suposto assassino Taylor. Ele dizem Após o veredicto de culpado, ficaremos felizes em dissipar esses contos de fadas que estão sendo contados pela família de Taylor. É vergonhoso o modo como esta família e seus amigos estão apoiando e alegando a inocência de um criminoso comprovado, sem sequer olhar para as evidências apresentadas e os fatos que secam o caso. A mãe de Taylor se manifestou publicamente, dizendo que a polícia não tinha nenhuma prova contra seu filho, somente a declaração de um réu que estava tentando negociar sua condenação. E que a polícia lhe dava ouvidos pelo tipo de pessoa que eles eram. Também houve manifestações denunciando o suposto racismo com que estava atuando a polícia. Posteriormente, Taylor foi preso por um delito sem relação com o caso Britney. Itaco, o informante, entrou com uma ação para se defender contra difamação e ameaças de morte por membros da gangue afro-americana de Bloods, por ter incriminado Taylor. Muitos anos antes disso, em agosto de 2011, o nome de Raymond Moody surgiu pela primeira vez em associação com este caso. Ele era um dos principais suspeitos no desaparecimento de Britney, e foi submetido a uma busca policial em sua casa. Houve uma apuração profunda devido a sua extensa ficha criminal e o fato de sua presença perto do hotel, quando Britney desapareceu. Mas esta investigação nunca levou a lugar nenhum. Até recentemente. Em 4 de maio de 2022, Raymond Moody se entregou ao escritório do xerife do condado de Georgetown, sob a acusação de obstrução à justiça. Ele então confessou ter matado Britney 13 anos atrás. Posteriormente, Raymond disse às autoridades onde estavam os restos mortais de Britney. Em 11 de maio, a polícia encontrou os restos mortais de Britney enterrados a cerca de um metro e meio de profundidade, na floresta de uma entrada privada. Em Dior de Tal, Carolina do Sul. Britney foi identificada por meio de registros dentários e testes de DNA. Este é realmente o pior pesadelo de uma mãe. A mãe de Britney, da onde disse recentemente, em uma coletiva de imprensa, após esta última descoberta. Ela disse. Estou de luto pela minha linda filha Britney, como tenho estado por 13 anos, mas hoje é agridoce. Estamos muito mais perto do fechamento e da paz que esperamos desesperadamente. Hoje marca o início de um novo capítulo. A busca por Britney agora é uma busca pela justiça da Britney. A notícia também é um grande alívio para a família de Timothy Taylor, que teve que viver com desconfiança, especulação pública e atenção indesejada da mídia por anos. O FBI liberou totalmente Taylor de sua conexão com o caso, em uma declaração oficial à imprensa. Os antecedentes de Raymond Moody incluem uma sentença de 40 anos, em 1983, por sodomia de uma criança menor de 14 anos. Ele ficou em liberdade condicional em 2004. Mais tarde, em 2008, ele foi acusado de atentado ao pudor. Essa acusação foi posteriormente reduzida no tribunal à conduta pública de Zordeira. Em 2010, ele foi acusado de ofensa por não se registrar como agressor sexual. Em 2012, Raymond foi apontado por estar envolvido no desaparecimento de Crystal Sous. Crystal tinha 28 anos, quando desapareceu em Endrios. Carolina do Sul, em 24 de janeiro de 2005. Em maio de 2023, Crystal continua desaparecida, e até agora Raymond não fez uma confissão sobre esse caso. Atualmente, Raymond é acusado de assassinato, sequestro e o conduta sexual criminosa em primeiro grau. Ele confessou sob interrogatório que estrangulou Britney Drexel no dia em que ela desapareceu e enterrou seu corpo no dia seguinte. Depois de mais de uma década de luto, medo e esperança constante mas não recompensada. Dawn Drexel finalmente tem a resposta para o que aconteceu com Britney. Embora tivesse esperanças de algo melhor, houve alguma resolução, e paz para ela e para os outros membros da família de Britney. Bem como para os milhares de voluntários de busca e resgate, jornalistas e policiais envolvidos no caso ao longo dos anos. Para ela, o caso teve uma culminação. Mas a tristeza de não ter mais sua querida filha, é para sempre.